Olha, um estudo mostra que alguns sintomas da chikungunya, como dores musculares e nas articulações, podem persistir por até mais de 12 meses após a infecção. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a médica Alejandra Debo, que realizou o estudo. Doutora Alejandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Eu começo perguntando à senhora como foi feito esse estudo. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, tudo bem? Então, esse estudo foi feito... Primeiro, se criou um ambulatório para acompanhar esses pacientes, no maior surto, que foi em 2016. A chikungunya chegou no Brasil em 2014, mas o maior número de casos foi em 2016. Então, aqui em Sergipe, no Hospital Universitário, criamos um ambulatório para acompanhar esses pacientes. Então, foi feito um banco de dados, né? E onde se acompanhava os sintomas dos pacientes e como eles respondiam ao tratamento. E quais eram as características clínicas dos pacientes que eram acompanhados, idade, sexo. E foi feito o tratamento, tanto farmacológico como acompanhamento com fisioterapia e educação física também. E observamos assim, que os pacientes melhoram. Por isso é importante esses pacientes que estão mantendo dor, pós febre chikungunya, consultar com um especialista, principalmente aqueles que estão evoluindo com mais de três meses com dor. É bom procurar sempre o reumatologista, porque esses pacientes realmente podem manter dor acima de três meses, um ano. Temos estudos que mostram, até por experiência própria, que o paciente pode manter até mais de cinco anos com dor. Mas essa dor é uma dor que pode ser leve com tratamento e pode melhorar bastante. Lembrando assim, que são 50% dos pacientes que vão evoluir com dor crônica, acima de três meses. Mas os outros vão melhorar. E aqueles que ficaram com dor, que o estudo mostrou que a dor, o paciente manteve com mais de 12 meses de tratamento, são pacientes que iniciaram o acompanhamento com uma dor muito intensa, com muitas articulações acometidas, com muito quadro de dor difusa também, que é o quadro mais característico dessa dor crônica, pois febre chikungunya, que dói no corpo todo. Mas são pacientes que ficaram com dor acima de 12 meses, mas é uma dor leve comparada com o início do acompanhamento. E por que esses sintomas prolongados, doutora Alejandra? Então, a febre chikungunya, ela causa uma doença inflamatória articular. Então, tem um mecanismo muito parecido a outras doenças reumatológicas, com quadro inflamatório, com várias substâncias químicas que fazem alteração e inflamação das articulações. E também tem uma dor crônica, como eu já falei, principalmente com uma dor difusa, que não tem um quadro tão inflamatório e depende muito do perfil do paciente. Então, você mostrou que pessoas que já tinham algum quadro, por exemplo, articular prévio, já sentiam alguma dor, tinham uma osteoartrite, que é a conhecida artrose, mulheres acima de 40 anos, aqueles que tiveram um quadro mais grave no início da chikungunya, são fatores de risco para manter dor acima de 3 meses. Então, é na realidade multifatorial essa causa de dor crônica na febre chikungunya. Doutora Alejandra, eu gostaria que a senhora falasse também sobre os outros sintomas da chikungunya, naturalmente, além das dores musculares, não é? Certo. Então, a chikungunya principal... Primeiro que a chikungunya é difícil ser assintomada. Mais de 80% dos pacientes vão sentir alguma coisa. É muito difícil ter uma chikungunya sem sentir nada. Até o nome chikungunya quer dizer aquele que se curva pela mesma dor articular, que é muito intensa, que vai depender de cada paciente, de cada indivíduo, pois se é uma dor leve, é uma dor muito grave. Então, mais de 80% vão sentir alguma coisa. E além da dor articular, é febre. Então, para fazer o diagnóstico da febre chikungunya, um critério clínico epidemiológico, temos a febre, as dores articulares, que seriam a autralgia ou artrite, que é esse quadro inflamatório. E a região, se visitamos uma região endêmica ou moramos em uma região endêmica, que aqui o Sergipe se transformou em uma região endêmica. Desde o primeiro surto da chikungunya, todo ano tem casos novos. Agora, doutora Alejandra, qual a orientação que os pacientes devem tomar? Bom, primeiro na pandemia, agora com o COVID, ela entra como diagnóstico diferencial. Então, muitos pacientes que chegam no pronto-socorro, eles vão ter que fazer diagnóstico diferencial com o COVID pela dor articular. E é muito importante também lembrar uma coisa, tanto dengue como COVID, como chikungunya, ela causa dores articulares. Mas quem causa mais dor, quem inflama a articulação é a chikungunya. Então, é muito importante já suspeitar do início. Claro que fazer a pesquisa dos outros vírus, avaliar o paciente, ele tem que ir para a urgência para fazer diagnóstico diferencial. Depois da fase aguda, esse paciente que tem chikungunya, no geral, como eu falei, ele vai manter dor e vai manter o quadro inflamatório. Então, esse paciente vai ter que ficar acompanhado. Então, é muito importante isso. Nos primeiros meses, no primeiro mês, poderíamos dizer, no primeiro mês, o médico clínico pode acompanhar o paciente com febre chikungunya. Em aqueles pacientes que a dor persiste há mais de 30 dias, 40, e até mais de 3 meses, como eu já falei, a metade dos pacientes vão evoluir com esse quadro crônico, tem que procurar o reumatologista. Porque aí temos que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças reumatológicas que causam dor articular também e fazer o tratamento adequado. Porque o que está acontecendo? Os pacientes estão se automedicando, muitos usando o uso do corticoide, as injeções de corticoide que compram na farmácia. E o corticoide é usado na forma certa, no tempo certo, na fase certa da chikungunya, e tem que ser acompanhado por um médico. Porque o que acontece? Fazer o corticoide, esse que compra na farmácia, ou fazer o corticoide, que é a pranisona, o mais popular, durante pouco tempo, quando suspende o tratamento, volta tudo de novo e é pior ainda. Então, sim, paciente que tem dores musculares e articulares persistentes, tem que procurar um reumatologista. Bom, eu conversei aqui com a doutora Alejandra Debo, falando justamente sobre esse problema da chikungunya. Muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite para a senhora, viu? Boa noite, obrigada.